Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês alguns produtos que eu recebi aqui e que eu irei testar amanhã já quero adiantar para vocês algumas coisas aqui para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer está vindo um vídeo muito bacana por aí vou pegar aqui o meu estiletezinho que eu acabei de receber esse daqui, essa caixa esse produto aqui é da Blitzwolf pessoal, essa Blitzwolf faz equipamentos de excelente qualidade excelente qualidade, muito, muito bons os equipamentos da Blitzwolf, eles tem diversos itens lá e esse item aqui eu achei muito interessante então eu resolvi trazer aqui para o canal para mostrar para vocês porque eu tenho certeza que muitos de vocês também irão se interessar vamos lá então nossa senhora os equipamentos da Blitzwolf tem uma qualidade fora do comum né silica gel aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui acho que tem alguma coisa aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui vamos colocar essa caixa aqui para o campo vamos revelar aqui qual é esse produto da Blitzwolf né como eu falei os equipamentos da Blitzwolf são de uma qualidade excepcional e temos aqui pessoal um carregador solar um carregador solar portátil que você vai levar dentro da sua mochila vai carregar os seus dispositivos aonde quer que tenha sol né potência aí de 28 watts né Blitzwolf vem aqui nesse nesse estojozinho uma espécie de uma napa já gostei caramba mano mano do céu olha isso pessoal deixa eu aumentar aqui para vocês terem uma noção da dimensão do da qualidade do produto chega lá para os mãos para cá ela começa aqui ó começa aqui o que é que a gente tem aqui deixa eu ver o que tem aqui nós temos aqui um cabo USB né cabo USB para micro USB silica gel e aqui nós temos ó como vocês podem ver aqui pessoal aqui é onde a gente vai conectar os cabos USB e vamos carregar né os nossos dispositivos né aqui a gente pode colocar tipo o smartphone aqui no caso né vamos colocar ele aqui ó né para carregar aqui para proteger do sol né isso aqui vai ficar exposto o sol tá então começa aqui aí vem um painel solar outro painel solar mais um e mais outro são quatro painéis solares aqui pessoal né você pode carregar os seus dispositivos aí é perfeitamente como a gente pode ver aqui ó deixa eu ver se dá para focar mais aqui não dá para focar muito não mas eu vou ler para vocês a potência dele é 28 watts né é a saída da tensão aqui nesse regulador vai ser uma saída de 5 volts a 3.8 ampere então você vai poder carregar smartphones você vai poder carregar tablets né eu acredito que essas caixinhas portáteis você vai carregar elas tranquilamente você vai poder carregar as suas câmeras né então pessoal esse esse dispositivo aqui esse item eu acredito que todo mundo deveria ter um negócio desse né todo mundo e principalmente para quem anda fazendo trilha fazendo aventura escalando enfim né pelo meio do mundo né isso daqui tipo assim às vezes acaba a bateria do seu celular e você não está próximo de um lugar que tem eletricidade você mas tem sol você coloca isso aqui no sol aí você pode carregar até dois dispositivos de uma vez só e já era pessoal você não vai ficar sem bateria você não vai ficar sem celular você não vai ficar sem conversar com as pessoas sem sem contato né eu gostei como vocês podem ver o produto é muito acabado né é muito é é muito bem feito muito bem produzido nós vamos testar e ver quanto tempo é que ele vai levar para carregar um smartphone para carregar uma câmera para carregar uma caixinha bluetooth enfim vamos fazer todos os testes com eles aqui eu gostei e depois que você usa né isso aqui ó só dobrar bonitinho ó lá colocou dentro da mochila e já era tá guardado o negócio pessoal eu gostei porque pessoal estamos aqui na praia fazendo algumas imagens eu espero que o microfone esteja captando um pouco da minha voz sei que o barulho do vento vai ser muito grande mas eu queria mostrar aqui para vocês algumas coisinhas nós estamos aí nesse lugar paradisíaco logo ali na frente ó meu amigo Machado Júnior manda um oi aí Machado tá mergulhando ali testando um óculos que a gente recebeu e um canudo né e estávamos aqui filmando e a bateria descarregou né mas isso não é problema pessoal porque ó ó o que é que nós estamos aqui ó painel solar pessoal da Blitzwolf ó 28 watts 5 volts 3.8 ampere está aqui ó carregando a minha camerazinha né ali a gente fez várias filmagens ela descarregou se o foco ajudar agora ali está ali carregando bonitinha né então o bom de você ter um painel solar como esse aqui é porque você nunca vai ficar com seus dispositivos descarregados né se tiver sol você só não vai usar se for à noite logicamente ou se você estiver dentro de uma caverna aí não tem como mas se você estiver em área aberta e precisar carregar o seu smartphone o seu tablet a sua câmera fotográfica enfim a sua action cam como é o caso aqui da minha SJ8 que eu estou carregando né um dispositivo como esse pessoal vai te ajudar de mais da conta como vocês podem ver ó ele tem aí são quatro painéis solares que vai garantir potência suficiente para carregar até dois dispositivos de uma vez só né ele tem duas entradas USB eu vou mostrar isso com mais detalhes no review mas ele tem duas entradas USB você pode você pode carregar até dois dispositivos de uma vez só isso é muito 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 bacana tá aí legal demais pessoal como eu havia falado pessoal só precisa ter sol se tiver só ó lá são cinco volts na saída são duas saídas USB cinco volts 3.8 ampere para você carregar até dois dispositivos eu conectei aqui ó a SJ a SJ7 ela descarregou aqui a gente estava gravando ela descarregou botei para carregar já está me auxiliando aqui ó dois dispositivos lá carregando bonitinho poderia ser dois celulares poderia ser dois tablets enfim eu estou carregando aqui as câmeras porque a gente vai precisar fazer outros vídeos então vai precisar carregar e aqui do outro lado tem a a SJ8 também que está carregando só vou proteger do sol ali e deixar um pouquinho carregando aqui mas está aí uma ótima opção para quem não gosta de ficar sem bateria Blitzwolf são 28 watts 3.8 ampere vale cada centavo pessoal vale cada centavo e o machado está ali ó tá tá rs 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 Tchau.